E aí, moçada, beleza? Aqui é o Adriano Guimarães e hoje a gente traz a resenha de um perfume pouquíssimo falado, pouquíssimo divulgado, mas que me surpreendeu desde a primeira borrifada até o fim. É um perfume com o nome de time de futebol, um gigante no mundo, um gigante europeu. Estamos falando de Estee Dupont, Paris Saint-Germain. E aí, eu me surpreendi com a chegada desse perfume, foi uma cortesia da época Cosmetics para a gravação deste vídeo, tá? E eu fiquei surpreso com a qualidade dele, mesmo se tratando de um perfume de baixo custo. Extremamente agradável, muito bom. Vamos falar um pouco sobre suas notas. Assim que você acaba de passar o perfume, você sente o cheiro da famigerada bergamota, mas também ela vem acompanhada de uma lavanda bem limpa, então uma lavanda bem bacana naquela lavanda com cheiro de produto de limpeza, e pimenta preta, pimenta do reino. Essa pimenta, ao primeiro momento, ela agride um pouquinho. Mas aí, realmente, é pouca coisa mesmo, gente. Não é aquele cheiro que vai te deixar com dor de cabeça a maior parte do tempo. Isso é coisa de três minutinhos apenas. Então, essas três notas, elas ficam ali de forma bem constante no seu nariz por três minutinhos apenas. Passados esses três minutos, a gente entra nas notas de coração e já começa a identificar algumas mudanças no perfume. A primeira delas é que a pimenta deixa de ser uma nota irritante e começa a ser uma nota curiosa, uma nota sensual. O perfume, ele destaca algo nele que realmente chama a atenção. Não é de chegar chegando, mas é um perfume com uma pegada totalmente noturna. Ele começa a destacar uma noz moscada muito legal, que é uma nota fortemente usada aí na perfumaria masculina, que traz um aspecto especiado bem diferente e dá um tchan no perfume, faz um fechamento dele ficar totalmente pouco convencional, e que traz uma diferenciação a mais para o aroma. E a noz moscada é uma nota bem controversa, porque ela pode deixar o perfume top de linha, como pode deixar o perfume uma bela de uma porcaria. Mas não é o caso desse nosso querido Paris Saint-Germain. A lavanda dele me lembra muito, já com esse acréscimo de especiarias frias e pimenta, o La Nuit de L'Homme, mas me lembra no estilo, não no cheiro, tá bom, gente? O La Nuit, ele é um perfume icônico, um perfume único, e por mais que existam perfumes parecidos ou com a mesma ideia, não tem como imitar. Parece que aquele perfume, por mais simples que seja, ele tem uma nota a mais que deixa a gente maluco. Mas esse bichinho aqui não fica atrás não, viu? Ele faz um estrago que eu vou contar para vocês. Extremamente elogiado. Mesmo sendo um perfume de uma projeção sutil, de quem vai sentir mesmo, é quem te dá um abraço, quem estiver perto de você, ali onde você estiver, ele dá muita curiosidade. Já cansei de receber perguntas. Adriano, que perfume você está usando? Nossa, está cheiroso hoje, hein? Quem não gosta de ser elogiado, não é verdade? Essa lavanda, que não tem cheiro de produto de limpeza, ela perde força e começa a destacar, depois de meia hora, uma hora, já para as notas de fundo, as suas madeiras. E aí estamos falando do bom e velho cedro. Lá vem o cedro de novo, trazer um algo mais para o perfume e deixar ele com aspecto amadeirado. Também tem um pouquinho de sandalo. O sandalo, ele é um pouco irritante, um tanto quanto sintético para algumas pessoas, mas para quem está habituado com o sandalo, ele não é nenhum tipo de empecilho. Ele chegou a me agredir um pouco ao olfato, mas nada assim que seja relevante aqui para o vídeo. Até em função de ser muito sintético, de ser muito plástico, mas usando à noite, de preferência com uma temperatura mais amena, eu não senti incômodo algum e ele ficou maravilhoso na minha pele. É um perfume de poucas notas, mas é um perfume extremamente agradável. Se a gente puder aqui fazer uma referência olfativa, mesmo sendo um perfume importado, e a gente sabe que a ST Dupont, ela costuma lançar perfumes únicos sem precisar necessariamente copiar outros grandes lançamentos, eu faço aqui um paralelo entre ele e o Hugo Boss Selection. Só que este aqui, por incrível que pareça, tem um desempenho melhor, tem uma fixação melhor. Na minha pele, ele fixou aproximadamente 8 horas, 7, 8 horas para ser mais preciso, o suficiente para passar uma noite. Projeção, ela é 2 palmos de distância praticamente por 30 minutos, depois ele vai abaixando, fica sorrateiro, mas não fica apagado da pele, o que é muito legal. Por mais que você ache que está sem perfume, na verdade, ele lá está. E aí que é onde a gente tem que ficar mais comedido e não tomar um banho de perfume, né? Senão vai desagradar tanto quem está perto de você, quanto você mesmo, né? Que é a pessoa que está ali, está perfumada e está querendo impressionar em algum momento. Então, muito cuidado, gente. Ele é um perfume muito sorrateiro, por mais que pareça ser fraquinho, ele não é tão fraquinho assim, não. Ele tem certa presença. Bacana, gente? Então, dito tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui e já peço a sua gentileza, sua cordialidade de deixar aqui o seu joinha, tá? Não se esqueça de deixar o seu like. Ah, e também não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações aí na tela do seu smartphone, tablet ou computador. Por último, mas não menos importante, inscreva-se. É muito importante a sua presença aqui no canal para que você fique por dentro de nossas novidades, beleza? Quer comprar o perfume? Vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueçam de ler as descrições que eu sempre coloco alguma coisa interessante lá, tá bom? Tchau, tchau, gente.